Eu sou a Nibdei e hoje eu vim falar das piores leituras de 2021 Eu confesso que foi até difícil garimpar ler as piores leituras porque eu li muita coisa boa em 2021 mas sim, teve leituras ruins e antes de passar para o vídeo, como sempre, te convido a se inscrever no canal deixar o seu like, se for comprar qualquer coisa no site da Amos eu te peço para comprar pelo meu link, está aqui na descrição segundo link é de todos os meus livros publicados lá na Amos e tem também link de todas as minhas redes sociais então agora, bora para o vídeo e eu separei as piores leituras do livro mais antigo que eu li ou seja, lá no começo do ano, para o livro mais recente e um livro que eu li e não gostei, até nem estar aqui mais eu já troquei no Scooby, foi Ponte Ponte vem contar a respeito de Sisu Sisu, ela é filha de Amisa, uma ex-atriz de filme de terror elas têm uma relação meio estranha, sabe? A Amisa não é tão maternal como são as mães normalmente é mais a tia que mora com elas que tem esse lado mais maternal aí com Sisu Sisu é uma garota sem muitos amigos até que ela conhece Cersei elas se tornam amigas, mas a amizade é meio estranha ali Cersei vai narrar esse livro na maior parte do tempo ela agora é uma mulher, né? já tem a sua vida ali mas ela está divorciada ela está enfrentando problemas no trabalho em certo momento ela acha que viu Sisu ali na rua então ela começa a relembrar de algumas coisas mas o livro não é tão interessante assim como parece em certos momentos eu pensei gente, qual o propósito desse livro? qual o objetivo? o que esse livro traz aí pra mim? eu confesso que eu não achei resposta isso foi uma leitura que foi bem arrastada eu comecei, parei, abandonei depois de um tempo eu peguei novamente mas não adiantou, não me prendeu uma dobra no tempo eu ouvi falar super bem desse livro em uma época do ano foi até hype do momento várias pessoas falando bem e quando, enfim, eu fui ler não era nada daquilo que eu imaginava aqui você vai ter uma garota e o seu irmão eles moram com a mãe o pai saiu em uma missão secreta mas não tem notícia há muito tempo ninguém sabe pra onde ele foi o paradeiro desse cara enfim, é uma coisa bem suspeita ali até que esses irmãos vão conhecer uma pessoa bem aleatória uma senhora bem estranha e a partir daí eles vão procurar esse pai eles vão de mundo em mundo através dessas dobras no tempo que eles chamam mas sabe o que eu mais detestei assim no livro? foi a fala dos personagens talvez por eles serem crianças as falas eram muito infantis e a motivação, sabe? do livro todas essas coisas eu achei meio estranho assim então, apesar de ser crianças gente, eu já li livros maravilhosos com personagens infantis mas não foi o caso desse daqui o poder do best-seller é outro que eu já me livrei e troquei no Scooby e é um livro super desnecessário porque 95% desse livro é falando a respeito o autor falando que tem um contador que consegue prever aí se um livro vai ser best-seller ou não mas eu imaginei que ia trazer dicas e não ficar falando desse contador o tempo inteiro gente, sem curtição 95% desse livro é falando o quanto esse computador consegue prever o quanto esse computador consegue distinguir se aquele livro é de um autor ou não e dicas mesmo é tipo 5% sem contar que tem uma parte que ele até fala mal daquele livro sobre a escrita do Stephen King sabe o que é irônico? é que no livro sobre a escrita que é meio que uma biografia uma autobiografia do autor com dicas tem muito mais coisa boa tem muito mais coisa interessante te enriquece muito mais do que esse livro aqui o Tigre de Sharp é um livro que é mais ou menos sabe mas acabou entrando nos piores do ano porque eu não tenho tantos piores do ano assim mas se for pegar todos ali eu escolhi 5 e aí o Tigre de Sharp entrou no meio o que eu não gostei nessa leitura é porque o autor traz muitos muitas falas racistas muitas falas preconceituosas que eu achei desnecessária ali em certo momento o começo do livro foi bem difícil eu só fui gostar mesmo ali no finalzinho do livro então eu acho que não justifica eu dar uma boa nota com um livro que eu passei a maior parte do tempo não gostando que eu tiraria ali uns 20% que eu realmente gostei por último eu trouxe aqui o verão que mudou a minha vida e eu não gostei desse livro por alguns motivos dois motivos na verdade um a protagonista que é uma adolescente birrenta mimada e parece que ela vai bater o pezinho assim ó a todo momento então as respostas dela é muito infantil sabe aquelas adolescentes irritantes assim é meio que isso uma outra coisa que eu não gostei é porque nas melhores partes nas partes que você fala nossa começou a ficar bom a autora já passava pra outra coisa né então quando você começava a se envolver já cortava o seu barato assim então por isso que esse livro vai entrar nos piores do ano eu não sei como que são as continuações engraçado que eu ouvi falar bem desse livro mas gente se você leu algum desses livros que eu falei aqui e gostou tá tudo bem não leve a mal não leve o lado pessoal não se sinta ofendido é normal as pessoas gostarem de coisas diferentes de livros diferentes terem percepções diferentes a respeito dos livros então não se ofenda de forma nenhuma inclusive me conta aqui quais foram os piores livros que você leu nesse ano eu vou adorar saber terem que você eu porque eu eu eu